Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Viviane, coordenadora do curso de Design de Moda da Uniara. Estou aqui no prédio da moda para contar um pouquinho para vocês sobre o curso de moda. A nossa grade contempla disciplinas que atendem às necessidades mercadológicas, como desenvolvimento de produtos, semiótica, gestão, economia, empreendedorismo, comportamento e consumo, materiais e processos, modelagem, estudo da cor, forma e harmonia. Então, na verdade, a gente quer que esse profissional esteja preparado para o mercado, não esquecendo das questões sustentáveis, do pilar da sustentabilidade social, econômica e ecológica, e que também tem uma pegada empreendedora, uma pegada de gestão de negócios. Então, você pode estudar, por exemplo, visual merchandising, que é a parte de vitrine, a parte de direcionamento, exposição e arrumação de uma área de vendas, por exemplo, e pode se tornar um profissional de VM, de visual merchandising. Você pode também fazer a gestão de um negócio, o empreendimento do negócio. O curso tem duração de três anos. Normalmente, o primeiro ano é uma formação mais base e depois a gente entra com a parte prática, onde são desenvolvidos vários trabalhos com várias temáticas. É um curso apaixonante, com uma grade, com uma riqueza cultural muito grande e prepara esse profissional para o mercado de uma forma bastante contundente. E aí Obrigado.